Rezevicello! Rezevicello! Vai se fuder, Polico. Victor, você tem que fazer essa barba, mano. Porque você está tão interessado assim na minha barba? Puta, você tem cara de criança, você tem cara de criança. Você tem cara de criança barbuda, mano. Polico vai se fuder. To vendo as vnias. Tá ligado naqueles gnomos? Até a orelha grande Não, não, não Quem é você, Calil? Quem é você pra falar da aparência aqui? Eu sou bonito Você é bonito pro mundo transexual Pro mundo transexual Você é uma beldade É quase um capa de registro Alguém posta aquelas fotos aqui No chat, o pessoal tem direito De ver o Calil Vou fazer o clou do meu imor Por favor, sério mesmo Não, infelizmente Infelizmente é ele, né Caralho, com aquele cabelo lisinho Vai se fuder, Marcela É ele mesmo, se escondendo atrás da almofada Ô, Insecto, eu acho que não Porque minha namorada vai vir aqui pra casa Aí não vai dar pra não fazer jogar Tá, já tá correndo O que? Do LOL? É porque eu não quero jogar com você, bó Você faz muita merda Ele tá com medo de apoiar O cara quer transar, meu amigo O cara quer transar É tipo isso, né As pessoas merecem O cara quer transar, pô 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 Olha isso aqui Não, eu tô tudo na risada De outro bagulho, mano Olha isso aqui Putz aqui, pô Cadê, manda no YouTube aí Que eu tô com o chat do YouTube aberto aqui, pô Eu mandei É porque é o seguinte, velho Um dos apoiadores Trabalha na fábrica É um quase dono Da Pães Bela Vita, tá ligado? Aí a gente fica na zoeira aqui Aí a gente fica na zoeira aqui Cadê, manda no chat do YouTube aí, ô Corno Ai, caralho, mano É que é gigante, é gigante É, os caras tão esperando a foto do Kalil aí no chat, velho É, cadê a foto do Kalil Não vai ter foto de ninguém, não Não vai ter foto de ninguém Cale a boca Não vai? Agora eu vou upar mesmo Só o carro ali Não, é pra upar mesmo Ninguém Porque o cara confia nesse tipo de pessoal que engana as pessoas Kalil, por que tua voz é assim? Sei não Na época é sotaque, mano Parece até um cachorro morto Parece até um cachorro morto Cara, um cachorro morto O que que tem a ver, mano? Tira o ponto escondendo metade do rosto atrás de uma almofada com o Fru Fru, foda-se Fru Fru Fru, mano, a gente vai ter que ir lá esse Fru 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 Tem a voz de puta cansada Vai se fuder, Roberto A, filho da puta Depois da foto pro... Ô Vitor Ah, eu posso mandar o link, né? No chat Isso, manda o link Manda o link Manda pro mundo essa porra desse viadinho Mandar o Facebook dele Quem tu quer falando que eu tenho foto de minhoca aí, mano? Quer falar o que? A minhoca é minha puta Pois é, a minhoca é minha, porra Você quer minha minhoca? É que viagem da porra As três lives desse final de semana vai ser difícil de cumprir essa festa? Exato, amigo Exato, amigo Exato, amigo Caralho, haja paciência Eu duvido E rocha Ô Vitor, bota a manhã de black, cara Aí, ó Clica na foto dele aí, velho Pelo amor de Deus, ó Ó pra isso aqui, velho Que moleque escroto, velho Cadê? Mandaram onde? Corre Mandou uma só, porra Cadê a dele que ele tá com a... Que graça Lá no chat do YouTube Não, o pior de... o pior de tudo É que ele chega pra mim e fala Vocês não vão achar meu Facebook não Aí eu coloquei Lucas Calil Quando eu coloquei Lucas Calil Apareceu lá, confirmou a amizade Eu digo, ô amigo, já Tomeu vacilo, tomeu vacilo ali E essa foto... e essa foto não é a pior Essa foto é light Se bobear, essa foto é a melhor que ele tem, pô É a melhor que ele tem Cadê a do dedo na boca e a... e a... Tô mandando agora, tô mandando agora Aí, é disso que eu tô falando, porra Pode queimper ele do assunto Isso aí é do dedinho na boca, ó Ó pra isso Olha o dedinho na boca dessa bichona Olha só, velho Que viadinho desgraçado, velho Eu queria ver o pai desse moleque chegar aí atrás com o Cita E ele com esse dedinho na boca e tomando cintada nas costas Até o couro sair Eu ainda não voltei não, amigo Eu ainda tô comprando cigarro Rapoda É, quebra foda Rapaz Ah, qual é essa foto aí, Ted? Viado E pô E já os caras, já tudo vindo ali, ó Viado o quê? Traga a sua mãe aqui pra você ver Rapaz Isso aí tá com a cara que usa calça pega rapaz, amigo O cara tira foto Aí tá foda, amigo Ele Ele em si já é um caga rapaz, tá ligado? O cara tira foto Tá privado Ele quer se jogar É mole Manda a da almofada aí, pô Manda a da almofada aí A da almofada é foda, velho A da almofada tá aí no... Aqui, a da almofada tá aí no chat do... Tá no chat do Discord aí, pô Mas é porque eu não posso mandar o link no YouTube não, pô Pera aí, eu mando lá, pô Eu mando lá Rapaz, olha isso aqui Vê se isso aqui é uma coisa que se faça, rapaz O cara falou que o cabelo é tipo Moisés abrindo o mar vermelho O que que tem a ver, velho? Quem é esse cara aí, pô? Quem é esse cara aí? Ele é novato? É Eu acho que... Olha, não é por nada não, amigo Mas atrás dessa almofada aí deve ter um belo de um pênis, viu, amigo? Ele tá beijando, pô Ele tá escondendo só a boca, amigo Ele fuma narguilê, só que o narguilê é um peru, tá ligado? Aí ele fica evaporando Aí o que que é foda, pô Você tá ali as vezes, pô Aí vamos lá, você tá tomando uma cerveja com os amigos Tá tomando uma long neckzinha Aí você vai dar aquele gole O cara tira uma foto na hora Aí ficou gay, beleza Mas ele parou Ele pegou a câmera Ele fez a pose E ele bateu a foto, velho Que desgraçado Ele botou o dedo na boca pra bater uma foto Caraca Caraca Que pariu, velho Que time tá puto, velho Pô, Caril Caril Diga, rapaz Por que tu botou a almofada na frente? Eu quis, mano, velho Ele queria dar um... Na verdade, ele queria parecer sexy, né? Sexy, né? Ele tá parecendo pra mim o propósito dele Ele tá parecendo pra mim o propósito dele Ele tá muito bem, velho Não tem nada, velho Pô, Caril Por que o dedo na boca, velho? Por que o dedo na boca, velho? Meu propósito são fãs de Kpop Garotias de Kpop Caril, por que tu bota essa cabelinha assim do lado? Eita, meu... Por favor, o Joda vai perguntar a noite todinha Menino vai querer dormir com ele, mano Que é, mano Mas não interessa, meu Que eu vou dizer o que tu perguntou, riu Caril, cara Deu certo, viu, Caril Não, eu não quero esse negócio não Não, o pior negócio de rolo aí é pro Victor É pra mim, mano O chimitino desce aí, rapaz É o menino pega rapaz aqui e é você Esse garotinho de apartamento, rapaz Você vê minhas fotos aí é só... Zueira, amigo Agora a sua foto é... Tá ligado daqueles... Tá ligado daqueles... Aqueles viados de centro, de cidade, velho Aqueles... Aqueles caras que deixam que malha só a coxa Só pra ficar com a bunda grande A coxa grande E deixa o cabelo crescer E fica andando todo envergado É estilo Carlin É estilo Carlin Só que malha